Eu conheço bem seus medos Também sinto eles aqui Medo de deixar o amor falar Medo de se permitir O passado deixou mágoas Nada foi conto de fadas Mas não podemos julgar o amor ruim Se o cupido errou de endereço Tudo tem um recomeço Eu sei, agora que te encontrei Olha essa afinidade entre a gente Não dá pra negar O amor chegou de um jeito diferente Pra somar Se o passado foi errado Agora é hora de acertar Jogo os meus medos no chão E abro pra você meu coração O passado deixou mágoas Nada foi conto de fadas Mas não podemos julgar o amor ruim Se o cupido errou de endereço Tudo tem um recomeço Eu sei, agora que te encontrei Olha essa afinidade entre a gente Não dá pra negar O amor chegou de um jeito diferente Pra somar Se o passado foi errado Agora é hora de acertar Jogo os meus medos no chão E abro pra você meu coração E abro pra você meu coração Olha essa afinidade entre a gente Não dá pra negar O amor chegou de um jeito diferente Não dá pra negar Se o passado foi errado Agora é hora de acertar Jogo os meus medos no chão E abro pra você meu coração 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 Se eu tivesse o bom de ler o futuro e prever Você mudaria o meu destino só pra não te conhecer Se eu pudesse interditar o caminho que te trouxe aqui Seria mais fácil eu não te amar do que me ver sem ti Sei que é proibido te querer, o que eu posso fazer? Se eu me apaixonei na hora errada por você Outros lados topam os meus, outro prova os beijos seus O amor sem trono me deu Como é que eu faço pra deitar com ela e não querer você? Se eu te imagino aqui na hora do prazer Tá tudo errado pra nós dois, olha o que a vida nos propôs O amor sem trono me deu o pior é que valeu Eu sei que é proibido te querer, o que eu posso fazer? Se eu me apaixonei na hora errada por você Outros lados topam os meus, outro prova os beijos seus O amor sem trono me deu o pior é que valeu Valeu, 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 valeu E não querer você Se eu te imagino aqui na hora do prazer Na hora do prazer Valeu, valeu, valeu Vai, se quer partir tá tudo bem Eu não sou teu dono, pode ir Nada que eu fale vai mudar Não vou te privar de ser feliz Pode até gritar, dizer que foi eu quem errei Mesmo só querendo acertar Demorei um tempo pra entender Mas aceito a sua decisão Se não me quer mais, não vou me humilhar A porta está aberta, então vai lá Pode fugir de mim, eu vou me lamentar Mas não chorar, a dor eu posso suportar Um dia vou me acostumar Vai lá, pode fugir de mim, eu vou me lamentar Mas não chorar, a dor eu posso suportar Um dia tudo isso vai passar Vai, se quer partir tá tudo bem Eu não sou teu dono, pode ir Nada que eu fale vai mudar Não vou te privar de ser feliz Pode até gritar, dizer que foi eu quem errei Mesmo só querendo acertar Demorei um tempo pra entender Mas aceito a sua decisão Se não me quer mais, não vou me humilhar A porta está aberta, então vai lá Pode fugir de mim, eu vou me lamentar Mas não chorar, a dor eu posso suportar Um dia vou me acostumar Vai lá, pode fugir de mim, eu vou me lamentar Mas não chorar, a dor eu posso suportar Um dia tudo isso vai passar Vai lá, pode fugir de mim, eu vou me lamentar Mas não chorar, a dor eu posso suportar Um dia vou me acostumar Pode fugir de mim, eu vou me lamentar Mas não chorar, a dor eu posso suportar Um dia tudo isso vai passar Vai passar Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só teu de mais ninguém Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim, quer mesmo o fim Sabe, eu não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou, mas se vacilei Você também Mas tudo ok, vou me virar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim, o que fazer Se você sabe, então me diz Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Mas não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só teu de mais ninguém Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas se é assim, quer mesmo o fim Sabe, eu não vou te implorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber Qual de nós dois foi o culpado Quem errou, mas se vacilei Você também, mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim, o que fazer Se você sabe, então me diz Se é o fim, o que fazer Se você sabe, então me diz Se você sabe, eu não vou te implorar Se eu não vou te implorar De nada Se vacilei Você também, mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim, o que fazer Se você sabe, então me diz Se você sabe, então me diz Eu tô querendo me casar contigo Eu tô querendo mais sua atenção Eu tô querendo que você me olhasse diferente Do que já se acostumou Eu tô querendo aquele ombro, amigo Pra dividir e pra somar na relação Pedia tanto a papai do céu E consegui resumir tudo no papel Eu vou estar aí, deitado ao seu lado Viver o presente sem pensar no passado Já tentaram separar nós dois, nós dois, nós dois Talvez eu seja tudo que sempre procurou Desde pequena e nunca encontrou E mais além de tudo que você sonhou Vem cá, menina, me chama de meu amor Vem cá, menina, me chama de meu amor Vem cá, menina, me chama de meu amor Eu tô querendo aquele ombro, amigo Pra dividir e pra somar na relação Pedia tanto a papai do céu E consegui resumir tudo no papel Eu vou estar aí, deitado ao seu lado Viver o presente sem pensar no passado Já tentaram separar nós dois, nós dois, nós dois Talvez eu seja tudo que sempre procurou Desde pequena e nunca encontrou E mais além de tudo que você sonhou Vem cá, menina, me chama de meu amor É o nosso livro de história completa Vem cá, menina, me chama de meu amor É o nosso livro de história completa Vem cá, menina, me chama de meu amor É o nosso livro de história completa Vem cá, menina, me chama de meu amor É o nosso livro de história completa Vem cá, menina, me chama de meu amor Se você deixar eu posso ser o seu amor Fechado contigo eu vou muito mais além Gerola da turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Nos tempos de criança pra entrar na dança Era tão difícil de se resolver A mina tinha escolha e o seu prestígio Vai pro lado A ou escolhe o lado B Mas eu fui entendendo aos poucos Reparando que você não era de se misturar A vida foi passando e eu guardei comigo Aquela bela frase que você falou Que a gente só encontra felicidade Quando se tem de fato um verdadeiro amor Meu coração bateu mais forte Agora eu quero uma chance pra provar Se você deixar eu posso ser o seu amor Fechado contigo eu vou muito mais além Gerola da turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Quero ficar contigo Se você deixar eu posso ser o seu amor Fechado contigo eu vou muito mais além Gerola da turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Quero ficar contigo Quero ficar contigo Quero ficar contigo Gata estilo X A mina tinha escolha e o seu prestígio Vai pro lado A ou escolhe o lado B Mas eu fui entendendo Aos poucos reparando Que você não era De se misturar Pela uê la ya A vida foi passando E eu guardei comigo Aquela bela frase Que você falou Que a gente só encontra Felicidade Quando se tem de fato um verdadeiro amor Meu coração bateu Meu coração bateu mais forte Agora eu quero Uma chance pra provar Vem! Se você deixar eu posso ser o seu amor Fechado contigo eu vou muito mais além Gerola na turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Se você deixar eu posso ser o seu amor Eu quero ficar contigo Quero ficar contigo Se você deixar eu posso ser o seu amor Fechado contigo eu vou muito mais além Gerola na turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Fica! Fica com o estilo X É nesse estilo que eu vou! Se você deixar eu posso ser o seu amor Eu posso ser o seu amor Eu quero ficar contigo eu vou muito mais além Gerola na turma tá jogando ao meu favor E nessa disputa eu não vejo mais ninguém Se você deixar eu posso ser o seu amor Se você deixar eu posso ser o seu amor Quero ficar contigo Quero ficar contigo Quero ficar contigo Tô fechado contigo Tô fechado contigo